E aí, galera do Travel Gourmet, tudo bom? Hoje é mais um dia de vlogs, onde nós estamos aqui na Vila Real de Santo Antônio. A Rachel, tentando fugir da pandemia que está acontecendo no norte de Portugal, decidiu vir para cá arrumar novos amigos. Bom, essa não é uma das atividades comuns que você pode fazer aqui, que é dar comida para os pombos. Parece engraçado, mas é uma sensação diferente quando você dá comida para esses animais. Porque eles ficam perto de você e eles perdem o medo. Então, como o nosso canal é sobre comida, a gente consegue fazer um link de que a comida sempre faz a gente se sentir bem. Às vezes quebra até certas barreiras, que é o medo desses animais das pessoas. E aí, Rachel, está gostando de dar comida para os pombos? Com certeza. Hoje aqui está um dia muito bonito. Decidimos gravar e, mais uma vez, reforçar que essa é o centro da cidade onde estamos. E que é uma cidade que lembra muito a minha cidade natal, em Manaus, no Amazonas. Aqui tem uma praça muito parecida com um obelisco bem no meio e uma distinção de cores no chão, assim como tem lá. Claro, não é no mesmo estilo, mas lembra muito. Aqui é um lugar bom e eu vou dizer porque a gente sempre vem aqui. Não é só para dar comida para os pombos. Mas aqui tem internet grátis, tem um free Wi-Fi. E é muito bom, porque a qualidade da internet é boa. A gente consegue falar com os nossos parentes. A Rachel consegue falar com a sua família dela na França e eu com a minha família no Brasil. Mas é isso, gente. A gente gosta muito daqui. É um local muito bom. Então, se vocês puderem, por favor, venham nos visitar. Enfim, esse é o local. É um local muito bonito, muito bacana. E é isso. Estamos em Beverly Hills. Aqui tem os barcos das pessoas. E lá do outro lado a Espanha. Na verdade, para você que procura o Velho da Lancha, é aqui. Aqui é o local. Aqui você tem de vários tipos, várias nacionalidades. Tem alemães, tem franceses, tem ingleses, tem belgas, tem espanhóis. Então, é praticamente uma loja de doces, onde você pode encontrar o Velho da Lancha que mais combina com você. Tem o quê? As Velhas da Lancha. Aqui, ó. Você é experto. Encontrar a Velha da Lancha? Aqui você pode passear com bicicleta, a pé, até a praia. Ah, eu não trouxe o pão. Eu dei todo o pão para as pombas. Esse é o momento environment. Environment friendly, a gente diz. Porque eu vim de um local onde ele é repleto de natureza. Mas é muito difícil você, numa orla como essa, nós temos uma orla lá onde eu moro, você vê uma água tão limpa, com os peixes nadando, e assim, cheio de barcos, com pessoas. É por isso, gente, que eu costumo dizer que nós moramos num lugar incrível aí no Brasil. Mas só consegue ficar do jeito que precisa a gente parar de sujar, parar de jogar lixo, né? E olha só, imagina esse, esse mesmo local, essa mesma visão da nossa cidade, com os nossos peixes, com a nossa natureza. É algo incrível, então, por favor, vamos ser mais environment friendly, né? Vamos ser mais amigos do meio ambiente, vamos cuidar um pouquinho do que a gente tem. Porque essa porcaria é o futuro. Então, sem isso, não somos nada. Bom, Rachel, tu é da França, então, tu é a pessoa que mais gosta desse lance de proteger a natureza. Sim, eu vou dar um beijo para os peixes agora. Vai dar um beijo para os peixes, dá um beijo para os peixes. Tem mais alguma coisa para dizer? Pode me dar meu celular. Não. Gente, eu tenho uma frase no Brasil que diz, pichei, saí correndo. Quem conhece, escreve aí embaixo nos comentários o resto. E como eu estava dizendo, lá do outro lado, aquela terra que vocês podem ver aqui, Aqui é a Espanha, então, a gente está a essa distância aqui da Espanha. Você pode pegar um barco lá no porto, que vai direitar mais para a Espanha. Eu acho que é quanto? 20 minutos. É o último tempo. Bom, cá estamos. Rachel, por favor, tenha bondade. Essa é uma das melhores vistas aqui de Vila Real de Santo Antônio, onde nós estamos. É fantástico. Você pode andar de bike aqui nessa orla. E, como vocês podem ver, não tem nenhuma barreira de proteção. Então, você consegue desfrutar toda a orla de uma maneira fantástica. É ótimo para bater foto. Quem gosta de tirar foto aqui é muito bom. Tem bastante vento. É um local cruzi. Quero ressaltar, gente, que andar de bike aqui, pelo menos onde nós estamos nessa região, é muito comum. Em alguns casos, chega a ser até o meio de transporte mais utilizado. Pelo fato de ser bom de você aproveitar a cidade, o clima é fantástico e é divertido. Você consegue ter essa visão incrível nesse lugar maravilhoso. Só para deixar bem claro, eu morro de medo de andar de bicicleta. Mas o local é tão bom, tão mágico, que eu perdi meu medo praticando. Bom, a gente está indo para a praia e temos que passar através dessa floresta aqui. Então, nós vamos pegar nossas bikes, vamos colocar nas nossas costas e a gente vai atravessar a floresta. É brincadeira. Tem um caminho mais à frente que a gente vai mostrar para vocês, gente, que é super bacana e, cara, para mim, é uma das melhores partes daqui. Então, here we go. Bom, então, gente, aqui é o local onde a gente utiliza para poder atravessar para chegar até a praia. Então, é um local que atravessa a floresta, um bosque, se vocês quiserem falar melhor assim. Ele é todo asfaltado, é muito bom. Então, você pode fazer isso andando, de bike, até mais ou menos uns dois quilômetros, por aí. Só que é muito bacana, é muito bom, a vista é fantástica. E aí, olha o cachorro lá atrás. Aqui, olha o cachorro. Que legal. O que legal. É um problema aqui. Acabou a gasolina da bike. Aí a gente está tendo que encontrar um ponto de gasolina próximo aqui para colocar, mas... Ok. E a gente estacionou nossas bicicletas e bora para a praia. Bom, aqui estamos na praia de Santo Antônio e se você vem pra cá, aqui é a praia de Monte Gordo, é outra cidade perto de Vila Real, é 3km mais ou menos daqui, é bem perto a gente pode ir de bike também. Lá é muito bom porque assim, geralmente a população aqui de Vila Real é uma população um pouco mais idosa, então a gente tem muitas pessoas acima dos 55, 60, 70 anos e de várias nacionalidades, como espanhóis, alemães, ingleses, belgas, toda a população velha da Europa. Brincadeira. Mas nessa cidade de Monte Gordo é uma cidade um pouco mais agitada, tem até um cassino lá. Então é interessante, mas hoje a gente veio aqui na praia porque a gente quer mostrar o Porto Sol, aqui numa das praias do sul de Portugal, que por sinal é considerada a praia mais quente, a praia aqui de Vila Real e é uma praia do Portugal, uma praia mais quente aqui do Portugal, por conta de estar mais próximo do Mediterrâneo e isso faz com que as águas tenham uma temperatura melhor. claro que para as pessoas que são da minha cidade é frio pra cacete. Nós temos um amigo que disse pra gente que aqui é uma das praias onde você consegue em todas as estações do ano. você consegue vir pelo menos pra caminhar aqui na areia. É prova, a gente tá aqui, né? É, e a gente tá... Novembro. Novembro, finalzinho do outono, meio de outono, quase pra entrar o inverno mês que vem. Então a gente tá aqui, dá um clima bom. Tá descendo, ó, como tá longe aqui, tava chegando até lá e agora tá longe. Então, gente, chegamos ao fim do dia e a gente preparou uma coisa bem especial pra vocês pra encerrar esse vlog lá, que é Borro do Sol aqui em Vila Real, aqui em São Antônio. Obrigada pelo apoio. Falei, gente, pelo apoio de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês possam gostar desse vídeo. Curtam, compartilhem e mandem pros seus amigos. Até a próxima. Até a próxima, né? E é isso aí. Falou. Tchau, tchau.